A mãe rica e a mãe pobre levaram seus bebês pra passear. Que carrinho ridículo! Olha como é fácil de quebrar! Ai, meu bebê! Que malvada! Hahaha, olha só pra ela! Meu carrinho nunca quebra! Parada! Pra que essa velocidade? Eu vou confiscar o seu carrinho. Ai, que to faz! Tenha um bom dia, senhora! O que você tá olhando aí, hã? Ah!